Há outro castelo, mas uma história trágica fez esse castelo localizado na ilha Hart ficar deserto por 73 anos. Há um belo veado vermelho no telhado do castelo Bolt, projetado para ser uma das maiores casas particulares dos Estados Unidos. O castelo de seis andares virou um cartão postal internacional e a ilha ganhou outras construções interessantes. A propriedade recebeu o nome de George Bolt, que era dono de hotéis como Waldorf Astoria, em Nova Iorque. Em 1900, ele contratou centenas de pessoas para iniciar a construção do castelo para ele e sua família. Quatro anos depois, a obra foi suspensa, pois a mulher de George Bolt morreu de repente. Ele interrompeu a construção e nunca mais pôs os pés na ilha. Em 1977, um órgão de conservação comprou a casa por um dólar, com a proposta de restaurá-la. Até agora, foram investidos 15 milhões de dólares. Na ponta da ilha, há um pequeno castelo gótico, que abrigaria a usina elétrica que abasteceria a casa. Na outra extremidade da ilha, está a Austertauer, uma rústica construção decorativa. A casa dos iates fica numa ilha adjacente e com as outras construções deslumbrantes da ilha Hart. E aí A casa dos iates fica em Silêncio, que foi uma ilha, não sei. A CIDADE NO BRASIL